Bora para mais um bug de XP Fortnite insano para muito em segundos Então aperta no like se sabe escrever o teu nome e garanta estar inscrito no canal para as melhores dicas de XP Você precisa de dois códigos no criativo e presta muita atenção em quais portais coloca o que tem que ser nos exatos mesmos Desta vez para ativar corretamente o novo God Mode precisa fazer o primeiro processo 3 vezes E claro se ganha XP com os vídeos do canal coloque o código na UAN na loja de itens para retribuir ajuda O apoio é grátis e realmente dá uma grande fortalecida irmão Você precisa entrar no segundo portal agora e presta muita atenção em como faço no vídeo Que este código precisa de um pixel exato para entrar Assim que conseguir isto aperte para começar o jogo Logo você precisa passar pela exata mesma abertura que eu E novamente use o vídeo de referência Que existe uma partezinha exata que te permitirá passar Na seguinte sala você tem que primeiro pegar as duas moedas E lembre-se de compartilhar o vídeo para ajudar mais pessoas Comenta quanto XP ganhou com este glitch Que após passar a outra porta só precisa ficar voando para cima e para baixo sem parar E aí E aí E aí E aí